Como fazer miolinho para flor super fácil e rápido de fazer. Antes da gente começar, eu peço para vocês deixarem o super gostei na aula e também, quem chegou agora, aproveite e já se inscreva e vamos para a aula. Vamos precisar de uma tira de EVA de 40 cm por 1 cm e um pedacinho de sobra de EVA, tudo na cor amarela. Vamos dobrar essa tira ao meio e picotar ela bem fininha e deixar meio centímetro, bem fininha, bem fininha mesmo. Vamos lá, até acabar. Eu vou picotando, assim que eu terminar, eu volto para a gente fazer a montagem. Bem, picotamos a tira todinha. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos enrolar. Não precisa puxar muito o EVA, mas também não deixe em folga, tá? Vamos enrolar sem colar. Olha que legal. Eu desenvolvi esse miolinho para facilitar a vida da gente. Chegamos ao fim aqui, ó. Agora sim, a gente vai colar. Colamos. Vamos ajeitar. Vamos passar agora cola por toda essa parte. E vamos colocar nesse retalhinho de EVA. Colamos. Agora vamos aparar a volta. Deixe um minutinho secando. Está pronto para a gente modelar. Ele vai ficar assim. Olha que gracinha. Agora tem um segredinho aqui para a gente fazer ele ficar assim, tá? Coloque a peça no ferro e deixe ela estufar no ferro. Deixe aqui até ela virar. Com o ferro bem quentinho, rapidinho, o miolinho vai virar. Assim que o miolinho ficar pronto, estiver bem redondinho, desta forma aqui. Se fica alguma rebarbinha, a gente retira com a tesoura. Normalmente fica um pedacinho aqui próximo onde a gente fez a colagem. E o miolinho ficou pronto. A gente pode usar em vários tipos de flores que tem o miolinho amarelinho. Você quer assistir novos vídeos no canal? Então clique aqui e assista.